Faltando pouco mais de três meses para o fim do mandato do prefeito Alexandre Kereff, a secretária da Mulher, Sônia Maria Lima Medeiros, pediu exoneração do cargo. O desligamento foi publicado no Diário Oficial do Município de sexta-feira, com data retroativa de 22 de agosto. Por decreto, o prefeito já nomeou Nancy Escalde Moraes para o cargo. Nancy é psicóloga e já foi presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em Londrina.